Meu nome é Paulo Liu, eu sou delegado de polícia aqui de São Paulo, estou no meu horário de almoço para vir aqui, certo? Então, ninguém vai poder me pôr, ninguém vai poder falar nada pelas coisas que eu vou falar. Qualquer país do mundo desenvolvido, com 55 anos, o policial sai das ruas, o policial começa o seu plano de aposentadoria, o policial é valorizado. E agora, com essa situação nova da Previdência, que já não era uma situação boa, uma situação de primeiro mundo, que já nos levava para uma situação de uma polícia sucateada, e esse sucateio tem nome, tem partido, não adianta querer fazer esse movimento apolítico, nós temos um governador que quer ser presidente, nós temos um ministro da justiça que quer ser governador. Eles não vão ser, não vão ser. Tudo que nós enfrentamos de problema na segurança pública aqui é responsabilidade deles. Nesses últimos 20 anos de tucanato paulista, que não é investigado por nada, que sucateia a gente exatamente para isso, eles nos tornaram uma instituição de Bangladesh e querem que nós apresentemos resultados de Nova York. Isso não existe. Polícia com recurso de Bangladesh nunca vai apresentar resultado de Nova York. Nunca. E esse descalabro, essa nojeira de querer fazer o policial investigativo e até os 60 anos de idade, o que começou com 19, com 18 anos na carreira e fica sofrendo por essa falta de recursos, por essa falta de salário. Culpa de quem? Do Serra, do Alckmin e do pessoal que está aqui dentro, mas não aqui. Nós não vamos deixar o Alckmin ser presidente se essa PEC passar. Nós não vamos deixar o Alexandre de Moraes ser governador de São Paulo se essa PEC passar. Vai cair nas costas dele. Porque não adianta falar que quem está mandando em Brasília agora é o mesmo governo que manda em São Paulo e que sempre mandou aqui e que não está sendo investigado por nada. E por isso quer sucatear a gente, para poder continuar fazendo o que bem entender com o seu aliado Ministério Público. De onde veio o Ministro da Justiça e de onde vieram todos os nossos secretários nos últimos anos. Fomos sucateados por causa disso. O presidente desta casa tem responsabilidade também na nossa aposentadoria. Vamos cobrar, Fernando Capens é meu amigo, mas vamos cobrar.